Olha aí gente, as bancas do VHT, desceu a rampa, agora tem um café bacana aqui e eu sempre passo aqui no VHT, eu tenho uns amigos aqui, vou mostrar esse daqui vou mostrar essas blusinhas aqui, vou mostrar esse também, vamos começar por esse daqui olha só, vestido transpassado, é isso? Isso, aqui tem envelope É um envelope, vestido envelope, gente, tá me pedindo muito, hein? Quanto um vestido desse? 45 45, esse longo aqui quanto? Esse daqui é 55 E esse daqui? 40 Quarenta, quantas peças para entregar? Tem as blusinhas, quanta blusinha? A blusinha está 15 e 22 22 a Dune e 15 essa daqui, né? Muito bom, várias cores, hein gente? Quanto uma dessa aqui? 20 reais 20 reais, olha, linda, 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 gente, ó E eu vou mostrar para vocês o cartãozinho da minha amiga Dielsi Está aqui o contatinho dela, muito bom, hein gente? Fala que viu com o Fernando, é aqui nas bancas do VHT Olha só esse trabalho A alfaiá estaria numa qualidade muito boa É um conjunto esse aqui? Macaquinho Macaquinho, gente, olha, é um macaquinho Quanto um desse? 75 75 E esse aqui é na lãzinha, né? É, na lãzinha Quanto um desse? Esse é 45 45 Estou mostrando uma blusinha aqui no lastex Ela é um crepinho daquele toque de seda Esse aqui também o mesmo, né? Muito bom E esse aqui? Esse é o crepinho Está 22 22 Mas tem bojo, né? É, tem bojo Tem bojo E tem todas essas cores aqui? As cores que estão aqui, gente Olha isso, ó Vou mostrar o contato da fornecedora Que ela está sem um cartãozinho É Up Progresso O progresso Underline Ilda Isso? E esse telefone Estão aqui, ó Tem link aqui Direto já pro Do seu Insta Pro seu WhatsApp, né? Olha que tranquilinho, gente Nas bancas do VHT É essa banca aqui, ó Dada a dica, hein, gente? Olha aí, gente Estou fazendo esse giro aqui Nas bancas do VHT Eu estou na banca 433 Estou mostrando aqui o que me pedem Brasil Brilho O brilho do Lurex também Na moda gringa Moda blogueira Gente, olha isso É sensacional Olha que peças incríveis Muito bom, hein? Ah, e aqui, olha só Várias cores pra você Fornecedor Muito bom, hein? Meia dúzia de peças, gente Já entregam Já fazem entrega no ônibus Correio Transportadora Vou perguntar preço Esse aqui tá quanto? Esse aqui tá de 60 60 reais Mas olha que trabalho bem feito, gente, ó Ah, é diferenciado, hein? É muito bom, hein, gente? E se você quiser o contatinho deles Eu vou passar Porque aqui é qualidade, hein? Eles estão nas bancas Vou falar já já onde é É Andrade Vou mostrar aqui agora o contato Que eu peguei o cartãozinho O pessoal me atendeu bem aqui Eu gostei Andrade, NLNJM.modas Olha o telefone aqui também Já aproveita pra dar aquele print E a banca é a 433 Gostei de ver, hein? Bom Olha a t-shirt, gente T-shirt de algodão Que muita gente pede É aquela que tem Tanto aqui a lisa Olha que cor linda, gente Quanto as estampadas Eu estou nas bancas do VHT Fazendo esse giro aqui Eu tô na banca 434 Olha isso Quantas você entrega, hein? Você vai entregar no ônibus Quantas peças são? Uma de seis Seis peças entrega Ônibus, correio, transportadora Conversa com eles A partir de quanto você tem peças aqui? A partir de? Deixa eu ver o preço aqui De peças a partir... Quanto? Dezessete reais a cada Essa e essa daqui vinte Dezessete reais a cada Tem de vinte Gente, preço bom, hein? Ó, é a banca 434 Agora eu vou mostrar aqui Pra vocês O Insta desse fornecedor Que tá aqui, ó E toda a informação tá aqui, ó Tão tranquilo Tá aqui pra vocês E vou deixar aí pra vocês também Na descrição, na tela Sossegado Aliás Ali, gente Fica um café Essa aqui é a rampa Veio pra cá, ó Já encontrou aqui a banca Olha que beleza, hein? Quando eu vejo uma imagem como essa Eu falo Eu tenho que parar numa banca como essa Que que é isso? Final de ano chegando Muita gente pedindo Essa moda aqui Tamanho único, né, David? Sim Aqui, tamanho único Mas veste um 42 É tranquilo Ó, esse é o vestido Quanto um desse? 70 Esse aqui é um conjunto Quanto? 70 70, pessoal Tem me pedido muito É um conjunto Duna, gente Mas olha só É flare, né? É flare E tem todas essas cores aqui? 2 Qualquer um dos dois tem essas cores todas Que eu tô vendo aqui embaixo? Gente, bom demais E aquele ali? Ah, são forrados, gente Ele falou aqui Esse aqui, quanto um desse? Esse tá 60 60 reais um desse E tem outras estampas, né? Ah, o pessoal me pede muito Só que em crópede Também no Inspiração Farm Quanto esse crópede? 3 por 100 3 por 100 Vou mostrar aqui o contatinho dele, gente Ó, pra vocês, ó Já aproveita pra tirar o print Que tem telefone aí Aqui está o contatinho Bom demais, hein? No VHT Mais uma banca do VHT Que agora tem box também Aqui é um box Gente, vou mostrar Já já vou falar de preço, hein? Já segura no vídeo aí Aquela curtida Olha Vai até aqui? Até aqui Até o verde? Até o verde Gente, eu vou mostrar na imagem aberta Me fala valores mais ou menos Vamos lá Vamos ver se dá tempo O verde está 50 50 60 60 60 40 50 50 60 60 Esse 50 Agora vou virar aqui Esse já é o mesmo que está lá, né? Mas é o Duna também É o mesmo Quanto é esse mesmo? Esse é 60 60 Esse aqui 50 E esse 60 Quantas peças pra entregar no ônibus? A partir de 6 peças 6 Meia dúzia de peças já entrega nos ônibus Correios? Não, só ônibus, né? Correios também Correios também Ficou bom pra todo mundo, hein, gente? Vou mostrar o contato aqui Desse fornecedor O box que ele está aqui também Já dá Tira o print aí, gente E fala que viu com o Fernando, hein? Muito bom, hein? Gente, olha uma calça Duna Que tem uma elasticidade Tem elástico atrás Veste um 48, 50 É isso? Mais ou menos isso Porque ela dá pra amarrar aqui, ó E olha só Bem bacana, hein? Quanto uma dessa? 65 65 Esse aqui no Pipoca Aqui quanto? Esse está saindo também 65 65 Tem vários modelos aqui, gente E eles tem também É tudo tamanho grande aqui, né? Plus size Tudo plus size Olha isso Olha só Essas t-shirts Estão 20 e... 28 28 Porque é plus size, gente E essas daqui, quanto? Essas também Pelo de volume 28 Mas olha que linda, gente Essa é aquela que dá pra usar Tanto frente e verso? Ah, do... É dos dois lados Muito bom, hein, gente? Muito bom Olha o fornecedor aqui, ó Mais vitória O insta tá ali Mais ponto vitória Aqui está... Vem falar com a Vitória Vitória, é você? Isso, comigo mesmo Essa é a Vitória E quando vier tem uma balinha aqui Por minha conta, hein? Pode levar a bala Tranquilo Tranquilo Tchau, 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 tchau... Tchau, tchau, tchau...